Olá, eu sou a Thelma e hoje, no Dia das Mães, eu queria falar um pouquinho das leituras da minha mãe, nossas trocas de livros e o impacto dessas leituras em aspectos cognitivos, em memória. É um pouquinho de tudo isso que eu quero dividir com vocês, mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais, tem conteúdos diferentes que vocês vão gostar. Então, hoje o assunto é a minha mãe, Dona Wanda. Vou mostrar aqui uma foto nossa, ou fotos dela e nossas, ao longo desse vídeo. E a minha mãe é uma leitora ávida e bem eclética. E isso é um fator bem importante e foi importante também pra mim. Ela me influenciou muito nas leituras e eu acabo também trazendo, procurando livros pra ela, tentando entender esse gosto eclético e isso tem um papel fundamental. Eu acho que é bom eu comentar aqui que a minha mãe sempre teve depressão e hoje em dia tá tudo bem controlado. A gente encontrou, finalmente, depois de muitas tentativas, uma psiquiatra que cuida de aspectos que se preocupa de forma bem holística e conseguiu acertar toda a medicação e, enfim, a gente consegue hoje ter a minha mãe plenamente ela. Alegre, divertida, feliz. Nas consultas, a psiquiatra sempre faz testes de memória, que inclui o desenho do relógio, do cubo, relembrar palavras, relembrar uma história que ela contou e coisas afins. E minha mãe começou a apresentar, um tempo atrás, um declínio nesses testes, alertando de algum problema de memória e a médica nos orientou a estimular uma série de exercícios de memória. Dentre esses exercícios, é importante, por exemplo, a leitura e você recontar essa história. Então, é isso que a gente tem feito, além de outros. Tem palavras cruzadas, tem uma série de exercícios. E minha mãe teve melhora, ela recuperou os pontos perdidos nos testes. É impressionante. Ah, a psiquiatra ficou impressionada com isso. Então, sem mais detalhes de todo esse histórico da minha mãe, vamos para as leituras da minha mãe e essas trocas de livros que a gente faz. Por exemplo, no comecinho de tudo, lá quando eu era bem jovenzinha, minha mãe me presenteava com alguns livros. Isso também tem que acrescentar que ela tem aspectos religiosos bem fortes. Minha mãe é espírita, então essa é a leitura que ela mais aprecia. E ela nos presenteava com livros e que foram bem importantes para a minha formação. Para mim, de forma geral. Então, eu vou pegar aqui para vocês, acho que um dos primeiros livros que ela me deu foi esse aqui. Olha como ele está velhinho. Eu não devolvi para ela nunca, né? Para ela, mas nunca vou devolver. A Feira de Casamentos, do Rochester, romance psicografado pela Vera Kristinovskaia, uma russa. Eu fiquei simplesmente viciada no Rochester, depois de ler esse livro. Eu li outros como A Vingança do Judeu, acho que esse é um dos mais famosos dele. Eu tenho toda a coleção dele, ou quase toda, psicografada por essa médium. Minha mãe me deu de presente e eu gostei muito. Enfim, é uma leitura que é bem eclética. Ela é muito eclética e isso se reflete nesse aspecto. Um outro romance psicografado que ela me indicou foi esse. Ela conhece a médium que psicografou e ela me deu os dois livros dessa médium. E é uma leitura maravilhosa. O Passado Vive em Nós é um livro raro de a gente encontrar. Ela comprou no Centro Espírita que ela frequenta. Mas é uma das leituras mais marcantes da minha vida. Uma outra leitura que foi um presente dela foi dessa autora, Elizabeth Pereira, que escreveu Horizonte Vermelho, também romance mediúnico. E eu fiquei encantada com essa história e comprei todos os outros livros. Ela me dá um livro e eu compro todos os outros depois que eu acabei gostando muito. Aqui a gente tem o Segundo Grande Elo. Esse livro é, acho que, um dos últimos dessa Elizabeth Pereira, que retrata a Segunda Guerra Mundial do plano espiritual. Aqui tem as minhas marcações, mas a minha mãe, ela já leu umas quatro vezes esse livro ou mais. Ela gostou tanto e ela vai se interessando por esses aspectos diversificados. Ela gosta muito também de biografias. A biografia do Enem Mato Grosso ela tem em casa. Agora ela pediu o da Rita Lee para ler. Ela tem várias biografias. E minha mãe, ela estudou muito pouco, mas ela é autodidata. E foi fazendo telecurso, foi correndo atrás. Ela conseguiu terminar o segundo grau com essas iniciativas e com essa leitura. E ela não fala nada de inglês e foi me visitar na Holanda quando eu morava lá. Foi uma aventura. Esse acho que é um vídeo à parte para contar como foi esse voo dela e a chegada sem conseguir conversar com os holandeses da imigração. Mas é uma história bem engraçada. Ela passou 20 dias comigo na Holanda. Então, tinham dias que eu tinha que trabalhar. Não dava para ficar passeando com ela o tempo todo. A gente passeou bastante. Mas, os dias que ela ficava sozinha em casa, ela se virava. Ela foi a pessoa que mais andou ali aos redores da minha casa, por Amsterdã, sem se perder. Ela ia, ela voltava, ela fazia compras. Sem falar uma palavra de inglês ou holandês, muito menos. E ela foi, de forma impressionante, uma das pessoas que ficou lá em casa, que se virou melhor ali em Amsterdã. E ela lia muito. Ela ficava o dia. Ela dava os passeios dela, mas ficava em casa, me esperando voltar para a gente fazer alguma coisa. E ela leu os meus livros. E um que ela leu foi esse aqui. Eu não tinha lido ainda, eu tinha comprado. Eu vinha para o Brasil, enchia a mala de livros e levava para a Holanda. Porque ler em português é muito mais gostoso que ler em inglês. Quando eu estava desesperada para ler um livro, eu ia em inglês mesmo. Mas a leitura em português, ela é muito mais agradável para nós brasileiros. E eu tinha comprado esse livro do Caled Rossini. Eu já tinha lido Caçador de Pipas e tinha comprado A Cidade do Sol. Mas até aquele momento, eu não tinha tido tempo de ler. E minha mãe se adiantou e leu na minha frente. Ela leu em dois dias, eu acho. Quando eu chego no primeiro dia de leitura dela, volto do trabalho. Ela, gente, Thelma, esse livro é muito bom. É muito forte, mas é muito bom. Ela adorou essa leitura e realmente, em seguida, ela me convenceu de que eu tinha que começar a ler o quanto antes. É um dos livros que eu mais gostei. Eu sei que fui eu mesma que comprei. Mas foi a indicação dela que me fez dar prioridade, de dar atenção para esse livro. Dentre os vários que eu tinha enchido a minha mala, para ter livros lá na Holanda. Na época, eu nem lia no Kindle, que seria muito mais prático ter os e-books. Mas eu nem sabia de Kindle naquela época. Isso era 2010. É o momento dessas fotos que vocês estão vendo no vídeo. E eu tento ir acertando o gosto dela. Por exemplo, Isabel Allende. A Casa dos Espíritos. Ah, na verdade, eu peguei errado. Eu peguei nisso da minha alma. Mas foi a Casa dos Espíritos que eu dei para a minha mãe. Ela está em algum lugar. Acho que eu puxei da estante achando que era a Casa dos Espíritos. E peguei o outro livro dela. Eu estou dando um outro da Isabel Allende para ela. Ela gostou muito. Consegui, mais uma vez, acertar. Para mim, é um certo desafio tentar achar os livros que ela vai gostar. Porque, assim, os Espíritas eu sei que ela gosta. E isso ela tem acesso no centro. E ela que traz para mim, geralmente, apesar de eu comprar depois os próximos livros, ela que detecta esses sucessos, os livros que eu vou gostar, que valem a pena. E eu tento trazer outras literaturas. Então, Simone de Beauvoir, ela me pediu. Eu comprei um livro da Simone de Beauvoir. Então, ela pede alguns livros. Eu aproveito esse pedido dela para ir tentando entender esse universo que ela gosta de visitar. E sempre pedindo para ela me explicar como foi o livro. Fazer uma sinopse, um resuminho da história. Porque isso vai estimulando a memória dela. E, gente, como isso é importante. Se vocês têm essa oportunidade, façam isso. A minha mãe melhorou muito. Claro que tem aspectos medicamentosos. Tem o equilíbrio das drogas que precisa acontecer. Para você contornar e controlar a depressão. Mas a leitura, esses exercícios de recontar essas histórias. Isso é fundamental. Uma vez ela me pediu também. Ela vê esses programas de TV e vê algum autor falando da sua obra. E ela fica instigada. E me perguntou, ai, do Ulisses Campbell, esses True Crimes, da Elize Matsunaga. Eu vi, nossa, parece tão interessante no ano de lançamento. Ah, você tem esse livro? Já dei de presente de Natal para ela. Parece meio macabro, né? Ela leu, Elize Matsunaga. Ela leu da Richthofen. Falta eu comprar o último dele. O Ulisses Campbell, eu sei, é True Crime. É um tanto chocante. Como ela diz, é terrível. Porém, ele escreve de uma forma muito interessante. Que valoriza outros aspectos. Que traz uma certa leveza para assuntos extremamente difíceis. Com respeito, não é nada desrespeitoso. O que permite que a minha mãe leia em dois dias um livro desses, né? Então, eu dei para ela esses dois. É assim, é dar para ela em dois, três dias. Ela já te entrega para que você leia. Eu mesma estou paradinha aqui. Eu não terminei de ler. Estou quase terminando. Ela vai com uma avidez bastante grande. E tem mais livros, mas eu acho que eu vou ter que parar por aqui para deixar isso para um próximo vídeo, para não ficar muito longo. Mas, minha mãe traz muita coisa para mim. Eu, ao mesmo tempo, tento entender essa curiosidade dela. Que assuntos ela quer detalhar. E essa recontagem de histórias. Fazê-la, rememorar os fatos do livro, te explicar. Isso é excelente. Então, se vocês têm essa oportunidade de dividir leituras e de estimular que essa história seja recontada, façam isso. Porque é um dos aspectos. É só um dos aspectos. Tem muitos outros a serem cuidados. Mas, cuidem. No dia das mães, eu queria fazer essa homenagem para ela. Que é uma mulher muito batalhadora. Uma mulher que, como eu disse, é autodidata. E consegue superar esse monte de questões. Então, aqui eu deixo um beijo para minha mãe. E para todas as mães. Um feliz dia das mães para todos. Trago mais informações. Ainda ficou a literatura brasileira, que ela gosta muito. Tem mais livros para eu contar aqui para vocês. Mas, fica para um próximo vídeo. Eu fico por aqui. E a gente se vê, então, no próximo vídeo.